Música Fala aí galerinha do mal, aqui é Thiago Leifert mais uma vez, como sempre estou junto de Caio Ribeiro para a transmissão deste esperado jogo de copa. Camisas de peso se enfrentando hoje, Milan e Barcelona. Música O jogo começa com a torcida já se agitando. Xavi Sérgio Busquets Messi Faltou um capricho no passe lateral para o adversário. No Chirino, ele é o motorzinho do time, não para nunca. Chegada firme da marcação. Cruzou no capricho, que perigo! Aí a defesa afastou o perigo. Direto para o gol, o goleiro nem precisou trabalhar. E pelo barulho já deu para perceber que ele não pegou na bola como queria. Abate Olha! Ele se esticou todo para cortar o passe. Montolivo O passe saiu no capricho. Belo mandou para o gol. Dava para ter finalizado melhor que só ia, hein? Maravilha de interceptação no meio. Entregou a bola para a defesa. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Parecia um chute despretencioso de longe, mas levou muito perigo. Vou falar a verdade que daqui eu vi essa bola lá dentro. Não entrou por pouco. Valeu a tentativa, Thiagão. Tem que arriscar mesmo. Nocerino Desarme preciso na hora certa. Saiu pela linha de fundo e o goleiro tem tiro de meta para cobrar. Montari Pedro Jéssica Fabregas Adriano Fantástica a bola enfiada pelo alto para o Messi. Uma interceptação na hora certa. A pressão era grande. Robinho Mascherano Dani Alves Devolveu a bola Sérgio Busquets Xavi Até onde ele vai com a bola, hein? Back set Matri Bola roubada na lateral Messi A arrancada é boa e é perigosa Mandou para a área Pique Neymar Fantástica a bola enfiada pelo alto para o Messi E o jogo seguiu Acertou o árbitro Ele levou vantagem Está marcada a falta porque a vantagem acabou não se concretizando Valeu o esforço para a bola Olha que boa chance Montolimbo Tem espaço Robinho Gol Bom momento para marcar, Caio Exatamente O gol muda completamente o cenário para o segundo tempo Acho que esse até você faria, Thiagão A bola sobrou limpa na área Não tinha como errar Neymar Jess Fabregas Ih, se essa bola passa o perigo era enorme Subiu de cabeça e passou a bola Messi A marcação não chega Ele vai avançando Joga Vai levar Arriscou Não deu para o goleirão Gol Eles foram buscar o empate A jogada inteira valeu mais que a finalização, Caio É isso aí O time tocou bem a bola Com paciência Até encontrar a brecha na defesa adversária Não dá para o goleiro chegar na bola Como a batida precisa No canto Por baixo Robinho Mole Tenta proteger a bola com o corpo O primeiro tempo acabou Um a um do placar Os times vão para o intervalo com o placar igual, Caio Thiago, tomara que os dois times continuem com essa proposta ofensiva na segunda etapa Aí o jogo vai continuar sendo muito bom Chega de descanso Vai rolar a bola no segundo tempo Desarme feito Abate Matre Vai conduzindo a bola para o ataque Vai levando a bola O lance é perigoso Messi Tudo igual no placar E temos um jogador novo em campo Será que é ele o herói da vitória? Robinho Chesk Fábregas Olhe Ah não Não era hora de errar o passe A jogada era boa Pedro Pedro Montolivo Montolivo Olhe Ele não está sozinho não Abate Não tinha espaço para cruzamento Não tinha espaço para cruzar Ele insistiu no lance Pegou na defesa Maravilha de interceptação no meio Montolivo Abate Bobeou e perdeu a bola E perdeu a bola E perdeu a bola na lateral Técnico Técnico ainda acredita na vitória E colocou sangue novo em campo Zapata Mandou direto Nas mãos do goleiro Vai muito bem E fica com a bola E o equilíbrio do jogo Aparece nos números Principalmente da posse de bola Olha só E eu imagino que vai continuar assim Até o final Dificilmente um dos times Vai começar a dominar o jogo Bola roubada na lateral Último toque da defesa É esse que tem O treinador mexeu no time Tentou mudar o jogo Placar empatado por enquanto O time tem um jogador descansado em campo agora O técnico ainda acredita na vitória Retomou a posse de bola Entrada limpa Iniesta Cruzamento com açúcar Defesa cortou do jeito que deu Sérgio Busquets Lança direto pro mão Cai bem o goleiro Chute pegou na veia Ponto livre Ganhou só na bola Ganhou só na bola Chesk Fábregas Passe mal feito O adversário vai cobrar lateral Olhe Olhe Pirça Entrou só na bola E o juizão mandou seguir Messi Constan Robinho Desarme Desarme preciso Pra salvar o tiro Pedro Ele partiu um segundo Antes do passe Acabou ficando impedido Lance bem rápido Mas o bandeira acertou Foi brincar Na defesa Perdeu Vai levando a bola O lance é perigoso A arrancada é boa E é perigosa Se jogar na área É perigo Bem na dividida Constan Cristante Deu goleiro A defesa cortou Abate Lindo salto Pra desviar do carrinho Com o juizão Aponta o cinto De campo e a pinta Fim de jogo